Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aqui a conquistar ativando ou desativando a sua função de localização do seu celular, né? Que está ali sempre ativo, bom pra tá? E também vou estar ensinando vocês aqui a conquistar ativando ou desativando a sua função de localização do seu celular, né? Isso é bem simples, você vai aqui acessar as suas configurações, tá? Aqui nas suas configurações, você vai ser até a opção de local, aqui ó, tem a configuração de local, você vai clicar. E aqui tem todos os aplicativos que tem, que foram aberta recentemente, que você recentemente tem acesso à sua localização. E aqui as permissões, opa, aqui todos os aplicativos que são, que tem a permissão da sua localização, tá? Bom, pra tá desativando aqui sua localização, basta você clicar nessa chavinha. E pronto, você pode clicar aqui em fechar, tá? E pra tá ativando é basicamente a mesma coisa, só que você vai clicar nessa chavinha. E pronto, sua localização já vai estar ativada, tá pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!